Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus, é só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor Vai apresentar pra vocês uma história e um programa Que talvez eu possa dizer de todos esses três anos e poucos Que eu já gravei algum programa Que eu já contei alguma história do significado De tratar as pessoas por amor Do êxito que o Hospital do Amor tenha Esse programa nasceu com a finalidade de poder ajudar Muitas pessoas e muitos outros Projetos de saúde no país Poderem copiar esse modelo que nós temos Temos o que de diferente Nós temos a benção de Deus Um projeto que não tem dinheiro Mas que ele sobrevive sem o dinheiro Fazendo o que é melhor E sendo o que é melhor Em saúde pública Em saúde de câncer E agora mais que nunca Não só câncer Dois anos pra cá Estamos fazendo uma assistência Na saúde primária Secundária e terciária Toda a cadeia de saúde Está exatamente no processo Da filosofia do Hospital do Amor E é um case de sucesso É um produto que Não só aqui no Brasil As pessoas admiram e ajudam Mas no mundo inteiro As pessoas querem saber Por que nós somos assim Mas a profundidade dessa história Muitas vezes nós já falamos Do meu pai Já contamos aqui Várias histórias da filosofia Da maneira íntima Que meu pai criou A maneira de Tratar todas as pessoas iguais E quando você tem essa maneira De tratar as pessoas iguais E por amor Você tem uma prova Que você sobrevive Sem dinheiro É a essência De tudo que nós temos pra provar Que nós temos uma fundação Que tem Os 56 anos provando Que o dinheiro não faz A gente fazer o que é errado E nem o que não for certo Nós temos uma missão De fazer exatamente O que é certo Independente de quanto custe E essa missão É porque nós temos Uma filosofia de amor Uma certeza Que essa obra é de Deus Se é de amor Ela é de Deus E esse programa É muito especial Eu estou dando Essa introdução Só pra vocês saberem Que vai estar aqui E está aqui junto Comigo hoje A maior autoridade Da nossa igreja católica Que é o nosso bispo Da cidade de Barretos Da região de Barretos Que abrange Eu acho que mais De 20 municípios Está aqui O nosso querido Dom Milton Que está aqui A minha esquerda Está em Barretos Há quantos anos Há quatro anos Há quatro anos Que ele está Na nossa cidade E ele não viveu O tempo da história Que é o programa de hoje Mas ele conhece Profundamente A história desse programa O que eu estou Querendo guardar E vou já Demonstrar o segredo A virtude desse programa É que nós vamos falar Da vida de um santo Que conviveu Entre nós Inclusive Dom Milton Conheceu E esteve com ele Mas não na sua gestão Mas simplesmente Esse programa É pautado Sobre a história De Padre André Padre André Está sendo beatificado E nós vamos mostrar O processo De quem está aqui hoje Para a gente Poder provar Para vocês Para o Brasil inteiro Saber O orgulho Que nós temos De saber Que nós convivemos Com ele E que ele foi E que ele foi O grande Pastor Na nossa Na nossa instituição Na nossa cidade Na nossa comunidade Então eu estou Com o Dom Milton Aqui à minha esquerda E estou também Aqui à minha direita Com o padre Constance Constante Que é vigário Da paróquia Nossa Senhora do Rosário De Barretos Aonde o padre André Foi vigário 25 anos A história é linda Tem muita coisa Para contar para vocês E à minha direita Também aqui Eu estou com a Lucila Castro Que é postuladora Do processo De canonização Do padre André Então esse programa É diferente De todos Que nós já falamos Até hoje Fizemos Porque você pode ter Quem já estudou A Bíblia Pode estudar O Velho Testamento O Novo Testamento Encontrar histórias Que vão falar Da passagem Dos apóstolos De tantos santos De tantas histórias E que estão Num tempo Bem distante Do que nós estamos Do século XX Do século XXI E nós vamos relatar Fatos aqui Da história Viva de hoje Que nós Vivemos ela Nós somos Influenciados Por ela Eu sou contaminado Por ela Eu sou contaminado Pelo padre André E talvez seja Das maiores forças Que eu adquiri Para entender A minha missão E a proposição Do que é realmente Servir por amor Foi o meu convívio Durante mais de dez anos Com esse santo Dom Milton Nós temos de começar O programa Sem dúvida nenhuma Falando O senhor O senhor O senhor Explicar O que significa O processo De canonização E quem era o padre André Nós temos três blocos Vocês estão nos assistindo Prestem muita atenção No que nós vamos Cada um vai poder relatar Quem era o padre André Quem era esse santo De carne e osso Que viveu com nós Antes de tudo Agradecer a você Henrique A oportunidade De estar aqui Saudá-lo Padre Constante Que é o reitor Do santuário Nossa senhora do rosário Vice postulador Da causa Do padre André A Lucila Que é a postuladora Da causa A causa de beatificação Ela tem início Cinco anos Após a morte Do candidato Então Logo que eu cheguei A Barretos Ainda não eram Não estavam Não estava completado Esse período Completando Esse período Nós fizemos Uma sessão De abertura Da causa Foi constituída A Lucila Como a postuladora Ela inclusive Se preparou Para isso O padre Constante Vice postulador Então nós iniciamos Demos início A causa Que no primeiro momento Vai recolhendo Testemunho Foi constituído Um tribunal Que vai Que houve As testemunhas Daqueles que conviveram Com o padre André Aqueles que estiveram Próximos dele Então Nesse momento Agora está se desenvolvendo Esta etapa Do processo Recolhemos Testemunhos Recolhemos Todo o material Relacionado Ao padre André Há uma comissão histórica Material Que ele próprio Produziu Material Que foi publicado Na imprensa Falada Escrita Televisiva Então nós fazemos Esse levantamento Para que No final dele Nós possamos Encaminhar Para a congregação Para a causa Dos santos Que é onde vai Então Iniciar Propriamente dito A análise De todo esse material E aonde vai se dar Então Um parecer Da igreja A respeito Da santidade Ou não Do padre André Isso está Se desenvolvendo Terminada Essa fase Nós Encaminhamos Para a sagrada Congregação Para a causa Dos santos Vai ser feita Toda uma sondagem Uma avaliação Daquilo Que nós Recolhemos Depois de um período Tudo se de fato Há sinais De santidade E nada Comprova Desabone A conduta Do padre André Então ele é declarado Venerável Aí se parte Também Concomitantemente Mas se parte Precisamente Para a análise Do milagre É necessário Um milagre Tendo um milagre Então A igreja Se manifesta A favor E aí se dá A beatificação Dele Aí aguarda Mais um período Para mais um milagre Para a sua Canonização Mas agora fala Quem era o padre André Que o senhor conheceu Ele Não foi Não dirigiu A missão dele Mas quem era ele O padre André Era um homem De profunda espiritualidade Mas um homem De uma grande simpatia Era uma pessoa Que cativava as pessoas Pela sua atenção Pela sua delicadeza Pelo seu carinho Pelo seu cuidado Era alguém que A gente sabe Que dava atenção As pessoas Como se fossem únicas Então cada uma Cada pessoa Que se aproximava dele Era importante Merecia A atenção dele Então um homem Um padre Alguém que cativou Barretos Aqueles que o conheceram Conviveu com você Tão perto Pela sua religiosidade Pela sua religiosidade Pela sua espiritualidade Pela sua formação cristã Mas pela sua simpatia Pela sua delicadeza Pela sua atenção E também Por essa preocupação dele Com os pobres Você é testemunha disso Logo que ele Tornou-se emérito Ele se dedicou Quase que exclusivamente A ajudá-lo Aqui no Hospital do câncer E uma da preocupação deles Era Foi A Casa Má de Paulina Para acolher aqueles Que vêm Que vêm De distante Acolher-os com a sua família Para que eles pudessem Ter aqui condições De acompanhar o tratamento No hospital A quimioterapia A radioterapia Etc Olha Não, Milton Eu queria só Eu quero que cada um Coloca A sua A sua visão Toda sobre o padre André E naturalmente O programa é muito importante Nesses três blocos Eu acho que precisaria De uns dez Para falar sobre ele Era a pessoa mais disponível Que ele era Vinte e quatro horas disponível Atender As chamadas As necessidades Que tinha Ao seu redor Não só na sua paróquia Mas em toda a cidade E o cuidado Que ele tinha Com os pobres Com os presidiários É muita coisa Para falar Está aqui Vocês vão poder ver Está colocado aqui Alguns pertences dele Que é muito significativo E talvez o mais significativo É esse crucifixo Que eu estou tendo O orgulho De conhecer agora Eu já tinha visto No quarto dele E esse crucifixo Foi quando ele Recebeu do bispo dele Da Itália A missão De vir para o Brasil Foi o primeiro O primeiro Um relíquio Que ele teve De estimação Que sempre acompanhou Vinte e quatro horas A missão dele No Brasil A história dele é linda Não sei se vai dar Um programa Nós temos que talvez Fazer dois Talvez mais Porque se eu for falar Dele Eu dou Eu dou Estimunho De três blocos Aqui Então eu estou Me segurando aqui Para que as pessoas Possam Cada um deles Que são responsáveis Pela Pela forma Científica De falar Quem era esse santo Vou deixar Para que todos Possam acompanhar Com orgulho Esse programa Para falar E todos Que conheceram Profundamente E conviveram Profundamente Vinte e quatro horas Do dia com ele Está aqui O Padre Constante Que hoje É o vigário Da paróquia Nossa Senhora do Rosário Que não é paróquia Hoje é santuária Do Rosário Paróquia santuária Paróquia santuária Do Rosário Então Padre Constante Vamos falar Nós temos O que é importante Tenho certeza Nós precisamos Do segundo bloco Para o senhor Começar A falar Sobre o Padre André Porque nós precisamos Começamos a falar dele Mostramos Algumas coisas dele Mas nesse Como está terminando Esse primeiro bloco Nós vamos deixar Para o senhor Entrar o segundo bloco Explicando Quem era ele E por que o senhor Nós temos certeza Que ele vai ter Esse título de santo Que nós consideramos Mas por que vai ter Então por que Que vocês vão assistir Um pouco Dos momentos Que nós temos gravado Da presença dele No projeto Mais importante Da vida dele Que ele fez Um cuidado Para 350 Pessoas pobres De mais longe Desse país Ser acolhida Ou acolhida Num processo De amor Num projeto Que chama Madre Paulina Assistam Nesse Final desse bloco E vamos entrar O segundo bloco Com a história De uma pessoa Que conheceu ele Profundamente Que é o Padre Constante Aqui está Vigulo Vataro Em Trentino O país onde o Padre André Nasceu Em 22 de dezembro De 1919 E onde 45 anos antes Em 16 de dezembro De 1865 Ele viu a luz De Santa Paulina Visintainer Como toda a região Do Trentino Pertencente ao Império Austro-Húngaro Até 1918 Vigulo Vataro Também experimentou A fome E a pobreza Os poucos frutos Da terra Não permitiam Ao povo Uma vida digna A crise econômica Social Que se seguiu A unificação Da Itália Havia produzido Um impulso De imigração Transoceânica Sem precedentes Apesar da crise Giudita Giacomelli E Giuseppe Bortolamiotti Pais do Padre Andréa Permaneceram na aldeia Enfrentando as dificuldades Do momento Eu entrei no seminário Porque era pobre E por isso Padre Venturini Fundador Da congregação De Jesus Sacerdote Tinha aberto Um seminário Para os pobres Quando tive 16 16 anos Eu podia escolher Se tornar-me Padre diocesano Ou Padre De Jesus Sacerdote E escolhi De ser padre Da congregação De Jesus Sacerdote Esta congregação Tinha sido fundada Alguns anos antes Em 1926 E tinha esta finalidade Rezar Trabalhar Estar perto Dos sacerdotes Dos seminaristas De todos aqueles Que são chamados A uma vocação Particular Para que sejam Fieis Para que sejam Perseverantes Para que sejam Fervorosos Na sua vocação André entrou No Piccolo Seminário Em setembro De 1931 Para ser ordenado Sacerdote Em 1946 Durante a sua longa vida Como padre Dom André Ocupou vários cargos Desde um simples Pároco de pequenas Aldeias de montanha E cidades italianas A assistente Do superior-geral Dos Venturini Foi durante este período Estamos na primeira metade Dos anos 60 Que o padre André Pensou Por insistência Do Conselho Vaticano II Em transplantar A congregação Para a América Latina E padre André Quando l'ho conosciuto Soprattutto negli anni Di convivenza In Brasile L'ho sempre visto Molto molto Preoccupato Per i sacerdoti Diocesani Religiosi E Soprattutto Lui si preoccupava Che i sacerdoti Pregassero Avessero Una Vita Di preghiera Na vida espiritual É muito intensa Por acima De tudo Amor Eu queria agradecer Imensamente A Dega Alentejana Que tem a distribuição De todos os Vinhos E todos os produtos Da vinícola De Portugal E Que foi um Grande presente Para o Hospital de Amor Essa parceria Com a Dega Alentejana Que Deus abençoe Todos Amor Amor Amém.